Aí, ó, crocante, eletrizante, muito massa. Muito massa, tu, cantando tudo. Valeu, meu brother. Cante! Meu nome é Márcio Vitor, o nome dele é Hilton Popstar, crocante, deliciante, meu amigo. Tamo junto, Hilton. Te amo. Hilton Popstar, é crocante, eletrizante, é muito massa. Tamo junto, em Rio. Dei, meu amigo. Minha amiga. Grande brother, esse aqui, ó, mora no coração, velho, massa. Massa, irmão. Salve, meus amados. Aqui quem fala é Silvio Guedes, vocalista da The Santo Cálice. Quero convidar vocês para o próximo dia 15, a partir das 20 horas. Live solidária com o nosso brother, músico, Hilton Popstar, crocante, eletrizante, muito massa. E a transmissão é pela TV Les Vídeos, dia 15, a partir das 20 horas. Crocante, eletrizante, muito massa. Hilton Popstar, conto com vocês, né? Alô, galera de Salvador. Aqui quem fala é o índio, o rei do brega. Quero contar com vocês, no dia 15 de dezembro, com a grande live do cantor Hilton Popstar. Transmissão ao vivo, às 20 horas, na TV Les Vídeos. Quero contar com todos vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Ah, é o cara. Crocante. Olha, gente, eletrizante. Muito massa. E o seu Paulinho ali, ó. Somos crocante, eletrizante, muito massa. Menino, hoje você tá bombando, hein? Olha, gente, Paulinho, no seu vídeo. É. Que loucura, mamãe. Nós quatro juntos, hein? O mesmo crocante, eletrizante, muito massa. Muito massa. Nossa, eu tô aqui com o Jorge Aragão, que é crocante. Sabe o que eu falei é boa? Crocante, eletrizante, muito massa. Tamo junto, Jorge. Obrigado, meu irmão. Quer com o flash? Hilton Popstar. Massa, crocante, eletrizante. Tamo junto, Fábio Júnior. Gostei de você. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Obrigadão, meu amigo. A Hilton Popstar aqui, Rogério de Jota West, mandando um abração direto da Fochacústica. Vamos que vamos, namorado. Crocante, eletrizante. Crocante, eletrizante, muito massa. Esse é o cara. É o Ioto, valeu. Obrigado. Crocante, eletrizante, muito massa. Ó, foi feito o nosso clipe. Muito massa. Crocrante, eletrizante e muito massa. É ele aqui, Alves. Tome, muito massa. Meu pai, eu tô junto, junto, misturado. É isso aí, Hilton Popstar. É crocante, eletrizante, muito massa. Muito massa. Obrigado, Arnaldo. Valeu, querido. Obrigado. E o Popstar é crocante, eletrizante, muito massa. Obrigado, Daniel. Tamo junto. Salve, salve, rapaziada. Estou aqui pra fazer um convite especial pra vocês. É da live solidária do nosso amigo, o Ioto Popstar. É um grande brother. Essa live vai ser no dia 15 de dezembro, no canal da TV Lins. Às 20 horas. Às 20 horas. Então, assim, vamos chegar junto, que vale a pena. O cara é muito brother. E ele também é crocante, eletrizante e muito massa. Tocante, eletrizante, eletrizante e muito massa. Olá, olá, pessoal. Olá, mundo. Olá, Brasil. Quem fala é o Gustavo de Dalmas. Estou aqui pra deixar um recado pra vocês. É sobre a live do meu amigo, Ioto Popstar, que será no dia 15 de dezembro. A live solidária. Então, ajude com o que puder, como puder. O recado tá dado. O show será dia 15. Será uma live solidária. Um grande beijo a todos. Salve, salve. Pessoal, eu me chamo Vácio Sá. Venho aqui, convidados, para o dia 15 de dezembro participar de uma grande live do nosso amigo Ioto Popstar. A partir das 20 horas, será crocante, eletrizante e muito massa. Crocante, eletrizante e muito massa. Axé Hilton Popstar. Salve, gente. Eu sou o Icaro Sá e venho convidar vocês para dia 15 de dezembro, às 20 horas, participarem da live do meu amigo Ioto Popstar. Vai ser crocante, eletrizante e muito massa. Crocante, eletrizante e muito massa. Ui, muito massa. Ui, muito massa. Crocante, eletrizante e muito massa. Ui, muito massa. Ui, muito massa. Ioto Popstar, dia 15 de dezembro, às 20 horas, live solidária. Crocante, eletrizante e muito massa. Muito massa. Muito massa. Eita! Salve, salve, rapaziada. Eu me chamo Negro Léo, sou cantor, compositor e estou aqui para dar um recado importantíssimo para todos vocês. Se liga aí, dia 15 de dezembro, às 20 horas, vai acontecer a live do cara mais crocante, eletrizante e muito massa do mundo. Hilton Popstar é a live solidária, dia 15 de dezembro, às 20 horas, no Instagram e no canal do YouTube. Ok? Todo mundo ligado. E eu, o Negro Léo, vou estar presente, fazendo a participação maravilhosa junto com o Hilton. Não é isso, crocante? Vamos que vamos, vamos embora. E vamos nessa! Crocante, eletrizante e muito massa. Oh, muito massa. Muito massa. Mais uma vez quero ouvir. Crocante, eletrizante e muito massa. Oh, muito massa. Muito massa. Eita! Olá, vidas amadas. Tenho um convite para fazer para vocês. Vamos marcar o encontro, dia 15 de dezembro, às 20 horas, aqui no Instagram do nosso querido Hilton Popstar Cinco. E no canal do YouTube da nossa querida TV Lins Video. O que é que vai acontecer? Uma live musical solidária. Os músicos foram os primeiros a parar na pandemia e com certeza serão os últimos a voltar. Então, sejamos solidários. Vamos contribuir nessa live. Estou esperando vocês lá. Inclusive, porque quem vai apresentar sou eu, a preenchinha de vocês. Então, o encontro está marcado dia 15 de dezembro, às 20 horas, aqui no Instagram, arroba Hilton Popstar 15. E no canal do YouTube da TV Lins Video. Não deixem de assistir, viu? Estou esperando vocês. Estou passando por aqui para convidar para um sensacional live, no dia 15 de dezembro, às 20 horas, com o cantor Hilton Popstar. Aqui é o Hilton Oliveira, da TV Lins Video. Convido você, viu? TV Lins Video, a melhor. Fala, galera de Salvador. Quem está falando aqui é o Diego Dorato, cantor e coreógrafo do Rio de Janeiro. E eu quero convidar todos vocês para a grande live solidária, no dia 15 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, com o cantor Hilton Popstar. Vai ser lá no canal do YouTube, transmitido pela TV Lins Video. Você não pode ficar fora dessa, porque vai ser babado. Fala aí, galera. Boa, estou passando para dizer que no dia 15 de dezembro vai ter a live solidária do meu amigo Hilton Popstar. Vai ser lá no canal do YouTube da TV Lins. Você não pode perder. Vamos lá curtir a live dele e ajudar os nossos irmãos. Um grande abraço. Se cuidem. Tamo junto. Falou, galera. Quem fala aqui é o cantor Reginaldo Souza. Quero convidar todos vocês para a live solidária do amigo Hilton Popstar, que será no dia 15 de dezembro, transmissão da TV Lins Video, e será às 20 horas. Quero também mandar um abraço aos ouvintes, internautas, que curtem e compartilham nosso trabalho através da TV Lins Video. Um abraço também aos amigos Luciano, Arcanjo, Igor Arcanjo, Will Oliveira, Paulo Axé e Bira Miranda. Alô, alô, minha galera massa. Aqui quem está falando é o cantor Guga Rei, diretamente de Barcelona, Espanha. E venho convidar todos vocês para participar da live do meu amigo Hilton Popstar, que estará sendo às 8 da noite, transmitida para todo mundo através da TV Lins Video do Brasil. Vocês não podem perder essa live maravilhosa, essa live solidária, cheia de boas energias. Com a vibração da TV Lins Video, lá no canal do YouTube. Essa live maravilhosa vai estar sendo transmitida dia 15, a partir das 8 da noite, para que vocês possam conferir através da TV Lins Video do Brasil. Um beijo enorme a cada um de vocês. Estamos aí, ligados, ligadinhos. Alô, alô, minha galerinha massa. Aqui quem está falando é a LBrother. E vim aqui para lembrar todos vocês que no dia 15 de dezembro, às 20 horas, live solidária do nosso amigo Hilton Popstar. Esse é o cara, viu? Ele que vai fazer aquela live maravilhosa, com a cobertura total da nossa TV Lins Video. Um grande axé, forte abraço. Esse cara aqui é crocante, eletrizante e muito massa. Vamos nessa. Vai ser uma coisa muito massa, divertido, descontraído. E quero todo mundo lá. Vamos nessa. Tamo juntos. Olá, meu povo bom. Eu sou o cantor e compositor Carl Brasília. E eu estou aqui para te convidar para uma live solidária, que será no dia 15 de dezembro, às 20 horas, com o meu amigo, meu irmão, meu parceiro, Hilton Popstar. E quem está permitindo, naturalmente, TV Lins Video, a melhor da Bahia. Ei! Vamos alançar! Vamos com vocês. Espero lá. Abraço! Muito massa, muito massa, muito massa. Mais uma vez, quero ouvir.